E aí, gente? Tudo bem? O vídeo de hoje, como vocês já viram no título, é um vídeo sobre terapia. Se você for novo por aqui e não me conhece direito, aproveita pra se inscrever logo aqui no canal, deixa logo o seu like, me segue nas redes sociais, você vai gostar do que tá tendo por aqui, que esse mês tá tendo vídeo todos os dias. Então, se você tá chegando agora, você provavelmente não sabe que, além de maquiadora, eu sou formada em psicologia, então eu sou psicóloga por formação e faço terapia já há anos. Tô na minha segunda terapeuta e algumas pessoas já vieram por direct lá no Instagram. Me pedi pra falar sobre terapia aqui no canal, pra explicar o que é, como é que é feita, se é pra doido, se não é. Porque o que mais as pessoas falam é isso. Terapia é pra doido, eu não preciso disso não. Então, se você quer saber sobre esse assunto, é só ficar assistindo. Bom, pra começo de conversa, você precisa saber se você tem interesse em fazer terapia, que existem inúmeras e inúmeras formas de terapia. Tem a terapia holística, tem a psicanálise, tem a junguiana, tem a lacaniana, a cognitivo-construtivista, a gestalt, psicodrama, são tantas, mas tantas, tantas, tantas. Se eu fosse parar aqui pra conversar com vocês sobre todas elas, esse vídeo ia ter uma hora. E olhe lá. Então, pra início de conversa, é legal que você faça uma pesquisa e descubra qual tipo de terapia você acha que você se enquadra melhor ou que você conseguiria se abrir melhor. Então, eu já fiz dois tipos de terapia. A primeira terapia que eu fiz foi com uma psicanalista. Então, ela fazia o estilo da psicanálise. Que nada mais é que fazer uma anamnese completa, escavocar sua vida toda, toda. Sua relação com seus pais, como foi seu parto, se você foi uma criança desejada. Ela é bem lá atrás, assim, sabe? É uma terapia que é muito indicada pra quem tem problemas muito crônicos, né? Problemas mentais muito crônicos ou traumas muito grandes. Até a psicanálise é uma das terapias muito indicadas pra isso. Eu vou dizer pra vocês que eu não fiquei muito tempo nela. Porque, número um, eu não me identifiquei muito com a psicóloga. E, número dois, parecia pra mim uma terapia que ainda não me abordava por inteiro. Então, eu não fiquei muito tempo lá. Fiquei mais ou menos, acho que alguns meses, seis meses. E não fiquei muito tempo lá. Hoje em dia, a terapia que eu faço é uma terapia holística. Isa, o que é terapia holística? A terapia holística, ela se preocupa com você como um ser inteiro, completo, universal. Então, ela vai tratar você a partir de uma visão global. Então, o objetivo dela é que você chegue num ponto de equilíbrio máximo de corpo, mente e energia. Ou seja, que você alcance o seu equilíbrio físico, emocional e energético. A terapia holística é uma terapia que não precisa ser feita por um psicólogo. Ela pode ser feita simplesmente por um terapeuta, que é diferente de um psicólogo. A diferença entre o psicólogo e o terapeuta é que o psicólogo fez faculdade de psicologia. O terapeuta não. Normalmente, os terapeutas fizeram algum curso, técnico, alguma coisa nesse sentido. Mas são todos capacitados da mesma forma. Isso quando são bons profissionais. O que me encantou na terapia holística? É porque a terapia holística, ela engloba muitos aspectos espirituais também. A minha terapeuta, em particular, é uma bruxinha. Eu amo uma bruxinha no sentido de... Não é que ela é uma bruxinha? É uma bruxinha no sentido de ela trabalha muito com os elementos. Ela traz cromoterapia. Ela traz cristalterapia. Reiki. Então ela trabalha comigo de um jeito muito global, sabe? É como se as terapeutas holísticas entendessem que você... Não é só o seu problema. Que você precisa alcançar um equilíbrio muito maior das coisas. Sabe? Pra você se sentir realmente aqui, presente, vivo, vivendo, se arriscando. Então, às vezes, ela me passa banhos. Às vezes, ela me passa uns sais pra tomar banho. Umas plantinhas. Uns clorais. Então, pra mim, é um estilo de terapia que eu me sinto melhor. Que eu me sinto acolhida de um jeito mais gostosinho, sabe? Eu gosto dessas coisas de elemento, de cristalzinho, de incência. Eu adoro essas coisas. Então, se você também gosta, provavelmente a terapia holística vai ser uma terapia gostosinha pra você. Isa, terapia pra doido? Gente, lógico que não. A não ser que vocês me achem doida. Porque terapia é pra quem quer cuidar de si. Pra quem quer se conhecer melhor. Pra quem quer viver uma vida mais consciente, sabe? Eu sempre digo, terapia não é para os fracos. Porque, gente, terapia dói. Sabe? Dói mesmo. Você visita lugares no seu coração que você, às vezes, não tá preparado pra ir lá. Mas quando você consegue ir, consegue voltar. Você volta de um jeito tão fortalecido. Que você dá, graças a Deus, por todas as lágrimas que você derrubou na frente da terapeuta. Pra poder chegar até esse lugar. Então, a terapia nada mais é que um processo de autoconhecimento. Às vezes você vai na terapia porque você brigou com o seu namorado. E você descobre que aquela briguinha com o seu namorado não tem nada a ver com ele. Tem a ver com um processo que não foi curado com o seu pai há 20 anos atrás, sabe? Por isso que eu gosto de terapia. Você começa a ir tirando os véus da sua frente. Que deixam você inconscientes em relação à sua própria vida. E você enxerga as coisas com mais clareza. E aí, em consequência disso, você enxerga o outro com mais clareza também. Você começa a enxergar o outro como alguém que também carrega seus pesos, suas dores, suas dificuldades. Que provavelmente tem outras coisas por trás dele. Você adquire uma empatia pelo outro que é muito legal. Então, não. A terapia não é pra doido. Eu acho que doido é quem diz que a terapia não é pra si. Sabe? Todo mundo tinha que fazer terapia pra cuidar bem do outro. Pra falar com o outro de uma forma respeitosa. Pra se respeitar, pra se conhecer, pra se amar. Pra se identificar no mundo como alguém que é necessário. Que a gente tende muito, né? A cair nessa armadilha da insegurança. De eu não sou ninguém, eu não sou bom o suficiente. Ou então, tem gente que acha que é suficiente demais. Que é necessário demais. Todos esses desequilíbrios, né? Tanto pra muito, quanto pra pouco. São coisas que a gente, quando tem coragem, trata em terapia. Por que eu digo quando tem coragem? Porque o que eu mais vejo, inclusive, de pessoas próximas. É pessoas que vão pra terapia e com o dom de cara lá, ó. Com uma coisa que desagrada. Que você não tá preparado pra, sabe? Pra arrancar a casquinha da ferida e olhar lá dentro. As pessoas recuam e ficam traumatizadas e não querem mais. A terapia, ela não vai passar a mão na cabeça dos seus preconceitos, nem dos seus tramas, das suas chantagem emocionais. Mas, sabe, quando você tem um bom terapeuta, que casa muito bem com o que você precisa de relação ali. Você tem na sua frente um encontro com a verdade nua e crua. A minha terapeuta, às vezes, me diz umas coisas que eu falo, Nossa Senhora, você não tem pena de mim, não? Mas é isso que eu gosto. Eu gosto disso, sabe? Dela não ter pena, dela me tratar como adulta, como uma mulher que tá aqui pelo que viveu. E que precisa se responsabilizar por tudo que faz, por tudo que quer fazer. E tem que ir atrás daquilo. Lógico que o que me fez ir pra terapia, provavelmente não vai ser o que vai fazer você ir pra terapia. Mas, eu aconselho todo mundo a experimentar, pelo menos uma vez na vida, sentar na frente de um terapeuta, de um psicólogo. E falar com ele sobre coisas que a gente não tem coragem de falar com outras pessoas. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei nessa terapeuta, que eu tô já há mais tempo, que eu acho que eu vou ficar afim da dor, eu lembro que eu abri a porta e eu só fazia chorar. Na minha primeira foi a mesma coisa. Eu tinha tanta coisa aqui dentro, tanta coisa, que nos primeiros dias eu só chorava. E eu fiquei meses, meses entrando na sala e chorando, entrando na sala e chorando. Hoje em dia eu já consigo entrar. E tem umas semanas que eu não sei o que é chorar na terapia. As coisas vão ficando um pouco mais tranquilas, até surgirem outras, né? Até a gente cavocar um pouco mais, achar outro buraquinho. Eu lembro que eu sempre vou pra terapia muito desnuda, sabe? Não tem maquiagem, não tem cabelo, não tem roupa legal, não tem nada. Eu vou assim como se eu tivesse indo, ai, não sei, falar com Deus, sabe? Tipo, eu não quero nenhuma máscara, eu não quero me esconder de nada. Eu quero ser muito verdadeira. E quando eu digo que eu não gosto da pessoa, eu falo, eu não gostei dela, tive vontade de matar, entendeu? E esse é legal, você tá com uma pessoa que não tá no seu meio, que não vai te julgar, que só tá ali pra te ajudar a racionalizar e vai te falar verdades. E você, se estiver pronto pra ouvir aquelas verdades e se reinventar, você vai tá num caminho, assim, que não tem volta. Não tem volta, porque a gente começa também a adquirir os trejeitos da nossa terapeuta. Isso é normal. Então, as frases, o jeito que ela fala pra gente, a gente começa a aplicar no mundo e, de repente, todo o mundo vira uma sessão pra gente de terapia, a gente começa a ter uma linguagem diferente pro outro, sabe? A gente se torna um pouco mais impecável no que a gente quer falar, a gente se torna um pouco mais compreensível com o outro, a gente quer ouvir mais, a gente exercita mesmo. A terapia, pra mim, tinha que estar, tipo, num plano de saúde como alguma coisa gratuita, entendeu? Porque, pra mim, é saúde mental. Saúde mental é tão necessária quanto saúde do corpo, sabe? Dos ossos. Porque um corpo saudável, um físico saudável, ser uma mente saudável não é nada, não é nada. Então, eu faço terapia porque eu sei da importância disso, tanto do lado profissional, porque eu sou formada, quanto do lado do paciente. Eu sei... é um divisor de águas na minha vida, gente. Terapia é uma coisa muito libertadora. E eu indico pra todo mundo, porque é muito legal mesmo. Mas se você achar que você ainda não segura essa marimba, segura mais um pouquinho. Porque é realmente uma coisa que você precisa insistir. É demorado. Sabe uma coisa? Pra mim, fazer terapia é como botar na cabeça que toda semana eu vou fazer unha. Terapia, você não entra pensando na hora que você vai sair, na hora que você vai ter alta, sabe? Não fica pensando muito nisso. Tenta caminhar calma, com perseverança, seja um terapeuta, acredita na sua evolução quanto pessoa, insiste naquilo, sabe? Se torne uma pessoa melhor por você. Porque aí você se tornar uma pessoa melhor por você, você vai se tornar uma pessoa melhor pras pessoas que estão ao seu redor. E essas coisas vão virando uma bola de neve, você vai incentivando outras pessoas, e a gente vai tentando deixar o mundo um pouco mais leve, sabe? Então não, terapia não é pra doido, terapia não é pra pessoa sofrida, terapia não é pra pessoa encalhada. Você sabe essas maluquias que movimentam? Que, ah, você tá fazendo terapia, então deve tá na merda, hein? Não, às vezes tá muito melhor do que você, que esconde as coisas debaixo do tapete, que não consegue lidar com suas coisas, com suas sombras, com seus monstros. Às vezes a pessoa que tá na terapia, tá muito melhor do que você, muito mais na sua frente, sabe? A gente tem que parar de ter preconceito com coisas que têm a ver com saúde mental, com saúde do espírito, com energia. Nós somos energia. Nós somos pura saúde. Nós somos uma tríade muito importante de corpo, alma e coração. Então quebra os seus preconceitos. Se você tiver muita vontade, mas tiver vergonha de procurar um terapeuta, então faz escondido, faz em silêncio, mas faz, faz por você. Dá esse presente pra você mesma, se trata com carinho, se permita uma vez na sua vida falar a verdade sem medo de julgamento, sabe? vomitar mesmo, falar tudo o que você sente. É uma coisa tão, mas tão maravilhosa. Eu sempre estou na terapia mais lerda, assim. É uma semana que eu fico muito mais... Eu me sinto mais forte, ao mesmo tempo mais branda também. Não sei explicar. Então esse vídeo, pra mim, é um vídeo de utilidade pública, porque eu defendo realmente terapia. Eu sempre digo que a cura tá na palavra. A cura de tudo, de todos os males mentais, psicológicos, energéticos, espirituais, todas as curas estão na palavra. Se você não diz, você morre afogado com as suas próprias demandas. Tudo que você não diz, adoece seu corpo. Tudo que você engole, vira doença, vira alergia, vira urticária, vira problemas de respiração. Tudo, gente, tudo. Então, cuida de você, cuida da sua cabeça, cuida da sua saúde mental. Não é pra ter vergonha se você faz terapia, não é pra falar com orgulho, porque quem realmente portar, quem realmente tiver uma cabeça boa, vai te enxergar com outros olhos. Isso vai ser muito interessante pra todo mundo. Então, eu sou uma defensora absurda da terapia e vou defendê-la até morrer. Então é isso. Curte esse vídeo se você gostou do assunto. Comenta aqui embaixo se você faz alguma terapia, se você já pensou em fazer alguma terapia, se você tem vergonha, o que você pensa disso. Me segue nas redes sociais, se inscreve aqui se você for novo no canal. E é isso. Um beijo e fico quando eu até o próximo vídeo. Tchau.